Esse é o Vini Prod, rasgando sua calcinha com a boca Hoje eu vou dar um rolé, não vou de lacoste, vou de prada Vou empurrar tudo, tudo na xereca da safada Essa safada gosta, gosta que o reizinho te maltrata Essas blogueirinhas gostam dos moleque, tá quebrado Adoro a skunk, gosta sempre de queimada Braba tá sempre no baile, no baile brezado Dona de bala tá sempre cheirosa Vestidinho da Maria Queixa, sempre vaidosa Essa menina nunca despincha, garota gostosa Essa tá do jeito que o pai gosta Vestidinho curto, mas eu sou ligeiro, não me louco Eu sou vagabundo, sempre encomendo as puta de luxo Vou empurrar tudo, os menor da praça joga sujo Nós é tudo porto, é que elas não gostam de boy Elas gostam é de bandido Os pretinho é criminoso, os pretinho é envolvido Tá de rádio nascentona e o dedo no gatilho Hoje eu vou dar um rolé, não vou de lacoste, vou de prada Vou empurrar tudo, tudo na xereca da safada Essa safada gosta, gosta que o reizinho te maltrata Essas blogueirinhas gostam dos moleque, tá quebrado Adora a skunk, gosta sempre de queimada Braba, tá sempre no baile No baile breza, dona de bala Tá sempre cheirosa Vestidinho da Maria Queixa, sempre vaidosa Essa menina nunca despincha, garota gostosa Essa tá do jeito que o pai gosta Vestidinho curto, mas eu sou ligeiro, não me louco Eu sou vagabundo, sempre encomendo as putada de luxo Vou empurrar tudo, os menor da praça joga sujo Nós é tudo porto, é que elas não gostam de boy Elas gostam é de bandido Os pretinho é criminoso, os pretinho é envolvido Tá de rádio nascentona e o dedo no gatilho O cabelo tá na régua Aquele disfarce limpo Que elas a gente não tem jeito Pede a linha pros meninos